Olha o barulhinho que todo mundo gosta aí, olha Você tá com onde você tá com essa linha? Pegamos um aqui, olha Olha o barulhinho que ele já está fazendo Você vai virar o barulhinho? Vá, você vai virar? Vá, você vai virar? Vá, você vai virar? Vá, você vai virar? Ficou lá, você vai virar? Agora eu vim, que todo mundo gosta aí, ó Mas quem tá com? Onde você tá com essa linha? Não tacou pra lá, não tacou? Não tacou pra lá Ah, tô, daí quem já tinha pegado, nós tava ali desbordando Não tava desbordando, nós tava passeando com a linha Não, não tá? Não, não tá? Não, não tá? Não, não tá? Inscreva-se Vamos lá, vamos lá. O que é bom? Olha o tamanho do chão Dá a medir Não dá a medir Não dá a medir Não dá a medir A gente se vê o meu macio Então Cuidado aí Que esses caras não é uma galã Aí não escapa não né? Aí não escapa não né Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho da criança Papai dá a medir certinho Dá certinho né? Olha aí gente Olha o tamanho do Olha o tamanho do Do peixe que eu disse pra vocês aqui Que é Que dá a medir aqui Olha o tamanho Olha o tamanho da criança Olha que lindo Vou tirar aqui o Tirar o anzol dele aqui E vou estar medindo ele também Rapaz Mel Vocês estão aí Eu falei Mel Vocês estão aí São São Cara Vou enrolar isso aí Por favor Gente Gente é o seguinte O tamanho O tamanho certo O tamanho certo pra gente levar ele O tamanho legal pra gente levar ele Essa espécie Essa espécie aqui é 27 polegadas É 27 né É 28 28 né São 28 polegadas É agora eu não vou Esse aqui é monstro Esse aqui Até o negócio que ela é Essa varinha Quanto livre essa varinha Quanto tempo que essa varinha Deixa eu ligar aqui assim A câmera tá aí dentro É Eu quero armar mais perto Não é pra você Não, não tá de bom Eu tinha um alicate segurado assim Parece que tem esse alicate Então esse aqui Tá bobeando aqui Eu vou armar um Eu vou armar um Arma lá Eu não passei lá Mas ele levou foi tudo aqui É Ele pegou grande Ele pegou Gente, esse aqui é um Esse aqui é um monstro Como eu disse pra vocês Agora é a época deles Eu vou medir ele Esse aqui deve dar mais de Esse aqui deve dar uns 5 kg Olha que monstro É enorme Olha aí pra vocês verem Tira uma foto aqui Vitor pra mim É que eu pensei Ah Já tava com a risca artificial Eu vou... Deixa eu medir ele aqui Tá, o tamanho legal pra gente levar ele é 28 polegadas Medindo aqui da ponta do rabo dele aqui Deu... Vinte e nove Vinte e nove Deixa eu ver se a câmera pega aqui Vinte e nove polegadas Deu o tamanho certinho Deu o tamanho certinho Vinte e nove polegadas meu amigo Vinte e nove polegadas Vinte e nove polegadas Vinte e nove polegadas Eu vou pressionar o arco Vou pesar ele aqui agora Pra ver quantos quilos que ele tem Eu imagino Imagina que tem quantos quilos aí Vitor Ah... Dez quilos Mais hein Vai levar? Com certeza Vou consultar Você tá maluco? Esse aí não... Esse aí não solta não É dois meu Pesa tão... O senhor que você arrumou para ali, né? O desenho que você vai colocar aqui São três quilos, setenta gramas Deixar registrado aqui para vocês Deixar registrado aqui para vocês Aqui ele não vai escapar não, né? Aqui não vai escapar Então é o seguinte Ele foi pego aqui com essa varinha aqui De cinquenta libras Com essa varinha de cinquenta libras Uma varinha super barata Essa varinha aqui custou trinta e nove dólares Essa ali é multifilamento aqui De quarenta libras E esse anzol Esse anzol número dez aqui, ó Como eu tinha dito para vocês Que parecia ser um pouco exagerado, né? O tamanho do anzol, mas não Pelo tamanho ali da criatura ali Vocês viram? Ele tem vinte e sete polegadas Depois eu vou... Vou fazer a conversão aí da medida Dá para mim ver quanto é que dá em centímetros Vinte e sete não Deu vinte e nove polegadas Vamos lá então Vamos armar a outra lá e ver se a gente pega A maré está enchendo aqui A temperatura está boa A temperatura está ótima Está quentinho aí Como vocês podem ver E a isca que a gente está usando ali, ó São essas iscas aí A gente compra o... Compra o macro E parte os pedaços Vamos lá então Deixar armado aqui para... Para a gente pegar um outro aí Fica com a gente aí, hein? Esses aqui são os peixes mais comuns Aqui da América do Norte Ela é muito comum aqui nos Estados Unidos Canadá E partes da América Central Ela é encontrada também em algumas partes do México Lindo demais, olha aí Aí galera, já tem algumas horas que nós estamos aqui Eu peguei aquele de vinte e nove polegadas Que eu mostrei para vocês aí Deu vinte e nove polegadas E... E três quilos e atenta gramas Esse é um peixe muito comum Que é o Bass É o Stripe Bass Como eu já disse para vocês aí Ela é muito comum aqui nos Estados Unidos E a isca que a gente usa É a isca artificial São as iscas artificiais Ou a gente usa a natural Que é esse peixezinho aqui Ele lembra um pouquinho Ele lembra um pouco só o... A sardinha Mas... É só um pouquinho O nome dela é Mackerel É o peixe que... Que essa espécie Que os Stripe Bass Eles gostam Esse aqui são os peixes maiores Eu cortei ele em pedaços Nesses... Nesse estoletinho aqui Nesse pedacinho aqui A gente vai deixar essas cabeças aqui Se caso a gente animar a continuar pescando E as iscas acabarem E a gente vai... Se quiser ficar mais um pouquinho A gente vai utilizar essas cabeças aqui Enquanto nós temos isca suficiente A gente vai usar... A... Dessa parte do rabo dele aqui A gente vai usar essa parte Dessa parte aqui, ó Aqui, aqui e aqui E o meio Nesse caso aqui Esse aqui é bem pequeno Já vou armar ele Com esse anzol Número 10 aqui Vou deixar ele mais ou menos aqui Só tem uma coisa Eles não duram muito Porque... Ele não tá fresco não É peixe congelado Quando a gente compra ele mais fresco A carne dele é mais firme Nesse caso aqui A gente tá perdendo muita isca Porque ela tá bem assim... É... Bem macia Pra não dizer... Pra não dizer podre, né? Tá bem macia E... Ela não vai durar muito tempo Mas... Geralmente a gente usa uma gominha Essas gominhas elásticas De amarrar dinheiro Quando ele tá nessa situação A gente passa aqui E ele dura mais um pouquinho Mas no caso aqui eu não tenho Eu vou armar dessa forma aqui mesmo Tô atacando assim, ó Essa água tá puxando pra cá Tá puxando pra lá? Uhum Aí já ajuda um pouquinho Perde menos, né? E se eu começar a pescar com a cabeça E se você pescar com o rabo? E aí? Hã? E aí? A ele... O senhor vai querer não, né? Não, não Aqui E aí, pessoal? O negócio aqui tá... Tá devagar Foi só aquele por enquanto Tá aqui o outro Que eu disse pra vocês Que a gente corta A gente usa esse pedaço aqui da... Aqui do rabo aqui Como é um tamanho bom aqui A gente vai cortar em três pedaços Três pedaços, sim Aqui tem bastante... Tem muito caranguejo aqui E eles estão roubando muito a isso Tá? Tá roubando Então tá aqui bagaço Você vai ficar só com bagaço? Porque se for colocar esse aqui vai... Desperdiçar Vai saber se uma hora não... Né? Não precisa Aham Vamos ver Fazer um baguio de pão Baguio de pão aqui Isso aí E aí? Por isso aqui eu vou pegar um E aí, galera Eu trouxe aqui minha carretilha Geralmente eu uso ela pra... Pra BES Uma pesca em lagoa Ela não é bem apropriada Pra pescar no mar Mas como eu tenho ali Minhas outras varas ali armadas Eu vou... Vou tá utilizando ela Tenho aqui essa linha Que eu coloquei... Acabei de colocar nela agora A linha de 15 libras Eu vou usar aqui essa... Essa artificial aqui Enquanto as outras estão armadas ali As outras estão armadas com... Com isca natural Você não vai bater a sul ali não? Não, é armada ali Não, é artificial? Vou bater em cabelo Joga pra mim no lixo aí Nessa sacola Fizem um favor É uma isca bacaninha, hein? Fluorescente Isso aqui é verde ou amarelo? Verde, né? Verde e fluorescente Aproveitar que a maré Já tá quase cheia Vamos ver se consigo pegar Alguma coisa com ela ali E aí, galera? Então a nossa pesca Se encerra assim por hoje Com esse beautiful Com esse best lindo 29... 29 polegadas Olha aí pra vocês verem Que lindo Esse aqui foi o único Que nós conseguimos pegar hoje E a gente não vai poder Ficar mais tempo aqui Mas estou feliz E a soltura dele Vai ser amanhã A gente vai soltar ele amanhã Em uma panela com... E a soltura dele Vai ser amanhã A gente vai soltar ele Em uma panela de óleo Bem quente Tomar aí uma cervejinha Ficar de boa, né, Vitão? E aí? Se vocês gostaram do conteúdo Não se esqueçam aí De deixar o seu like Seu comentário E de se inscrever no canal Um abraço Até mais A gente se vê depois Tchau 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 Tchau